Música Uma ideia em torno de 5 anos atrás, promoveu bem, de tentar deixar esse mundo um pouquinho mais leve, com doação de alimento, doação de roupas, material escolar no início do ano, presente no Natal, deixar a vida deles um pouquinho mais leve. Para mim, todo mês podia ser dezembro, não só pelas crianças, mas todo mundo parece estar mais feliz. Véspera de Natal, estava 36, 37 graus, ia ao vestido de Papai Noel, minha roupa que era vermelha se tornou gordão, de tanto suor. Mas é recompensador, não adianta, é vestido de Papai Noel, ver a cara deles. Muitas vezes eu vi o Papai Noel, mas se tornar Papai Noel é uma coisa muito melhor. É excepcional a sensação que pode gerar para as pessoas o sorriso que ganha de uma criança, ver o Papai Noel é algo que não tem explicação. É o meu vício, é o vício do bem, é o remédio que me faz bem. Nesse Natal eu vou viver para fazer o bem, para fazer o bem para todo mundo, para disseminar esse sentimento entre as pessoas, de ajudar não só crianças, de ajudar o próximo, ajudar o teu vizinho, o teu amigo, o teu familiar, a fazer o bem, de tornar o mundo mais leve, de fazer esse espírito natalino crescer e perdurar durante o ano todo. E você, vive pra quê? Trópico, somos feitos de água, movidos por música e inspirados pela arte.